A história de Ney Mato Grosso com Brasília vem desde o início da cidade. Você sabia que foi aqui que ele começou a carreira artística? Olha o que você vai descobrir agora. Filho de militar Ney de Souza Pereira morou em diversas cidades durante sua infância e adolescência. Com 17 anos ele serviu a aeronáutica e depois veio para Brasília, que tinha acabado de ser inaugurada. Era o ano de 1961. Aqui ele trabalhou na área de pediatria do hospital distrital, que é esse aqui, o atual hospital de base. Colegas da época contam que ele costumava maquiar as crianças internadas por lá e era muito querido por todos. E foi em Brasília que Ney descobriu sua via artística, começando a cantar em um quarteto vocal e atuar no teatro. Quando eu fui para Brasília, aí quando eu saí já da aeronáutica, que eu fui morar em Brasília, aí já fui trabalhando, ganhando meu dinheiro e aí eu me aproximei de todas as expressões artísticas que eu pude me aproximar. Ele costumava se apresentar no auditório Dois Candangos, da UNB, no auditório da Rádio Nacional e uma casa noturna, da 413 Sul. Em 1966, ele foi para o Rio de Janeiro e em 71, já em São Paulo, entrou para o grupo Secos e Molhados, adotando o nome artístico de Ney Mato Grosso, como homenagem ao seu estado natal, Mato Grosso do Sul. Ney só voltaria para Brasília em 74, em um ontológico histórico show bem aqui no ginásio Nilson Nelson. Foram duas apresentações seguidas com 25 mil pessoas e cada uma delas, até hoje o recorde de público no local. Quer saber mais histórias de Brasília? Assina o nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Até mais! Minha vida, meus mortos, meus caminhos fortos, meu sangue latino. Minha vida, meus caminhos fortos, meu sangue latino. Minha vida, meus caminhos fortos, meu sangue latino. Minha vida, meus caminhos fortos, meu sangue fracas, meu sangue fracas, meu sangue fracas, meus caminhos fortos, meu sangue ultraética, minha humã. Lightspe cascamos de Brasília? Assina lá atrás mesmo em 60 mil pessoas, então eu quero mais histórias da toda esta palestra no final. A CIDADE NO BRASIL